Boa tarde, a comunidade de Paranatinga, né? Até no dia de hoje eu recebi vários questionamentos de pessoas perguntando sobre o CNPJ da empresa, perguntando se a empresa foi contratada por licitação. Mas eu acho que as pessoas têm que se preocupar, sabe com o quê? É com a aprendizagem das crianças. Porque quando eu assumi a Secretaria da Educação, porque é assim, Geraldo, quando tem coisas ruins, se propagam por todos os cantos da cidade, mas quando tem as coisas boas, não tem a mesma propagação que as coisas ruins. Eu lembro que quando eu assumi a Secretaria da Educação, saiu um relatório do Tribunal de Contas que mostrava que a educação de Paranatinga estava com alguns problemas. Problema de evasão, problema de reprovação e problema com a matemática. Mostrava o seguinte, que tinha-se crescido o investimento em termos financeiros com a educação, porém, os índices estavam muito abaixo. O que nós fizemos? Nós buscamos uma empresa, através de processo licitatório, e essa empresa que ganhou foi uma empresa chamada Quality, que ela já está presente em Campo Verde, ela está presente em Sinop, ela está presente em Lucas de Rio Verde e outros municípios do estado do Mato Grosso. E é o seguinte, o que que essa empresa, ela trabalha conosco na Secretaria da Educação, ela forma nós da Secretaria, ela forma os gestores que são diretores, coordenadores, secretários, e depois ela forma os professores, e ela trabalha com a avaliação dos alunos. Por exemplo, hoje aqui, nós estamos visualizando, estudando os resultados dessas avaliações, para que nós possamos vir com as intervenções. Quais foram os descritores que os alunos não deram conta? E por que que não deram conta? E dentro disso, nós vamos criar um plano de ação para que a gente possa estar resolvendo essas questões de aprendizagem. Geraldo, o que mais nos deixa indignados e preocupados é por que que o aluno não aprende. Se você tem um filho, você busca colocar esse filho seu numa escola que tem bons resultados, não é isso? Então é isso que nós estamos fazendo nessa tarde aqui de hoje. O dia todo hoje é formação e amanhã também é formação. Mas essa formação com ação, não é só a formação. É formação com ação. Ali, eu não digo assim que foi ainda resultado desse trabalho. Ali mostrou o verdadeiro resultado. Nós aplicamos a avaliação e a gente viu que tem resultados positivos, mas tem resultados também que não estão bons. Esse resultado que não estão bons, o que que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma meta, um plano de ação, para que a gente possa trabalhar esses descritores que ainda não estão bem. Então é esse trabalho de visualização, é esse trabalho de formação que o prefeito Marquinhos tem preocupado. Porque, veja bem, eu não posso deixar de enfatizar aqui a preocupação do prefeito com a qualidade de educação de Paratinga. É isso que ele nos cobra, é isso que ele nos proporciona, que nós tenhamos qualidade de educação. E qualidade é fazer com que o aluno aprenda. É isso que o aluno aprende.